Bom dia, irmãos. Bem-vindos à EBD Online da 4ª Igreja Batista do Rio de Janeiro. Hoje é dia 12 de maio de 2024. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Coloca, Senhor Deus, em nosso coração aquilo que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, vai colocar em nossas mentes para dirigir as nossas vidas. Obrigada pelo estudo de hoje. É o que eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o título da lição de hoje é Uma História a Ser Lembrada. Nós estudamos, há algumas semanas atrás, os livros de juízes, né? E é interessante que essa história de hoje, ela ocorre num período que os juízes ainda governavam Israel. O nosso texto áureo está no livro de Ruth. Quem tiver oportunidade de abrir as suas bíblias ou então acessar o texto, nós podemos verificar que o livro de Ruth tem apenas 4 capítulos. E hoje, se Deus quiser, nós passearemos por essas lindas lições que o livro de Ruth nos oferece. Então, vamos lá. Ruth, capítulo 1, versículo 16, nós temos um texto-chave, que é um texto áureo, que nos diz o seguinte. Então, esse é o nosso textuário, que está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. No livro de Ruth, nós veremos ali um exemplo de fé, um exemplo de força e um exemplo de bondade. Ele é um dos livros mais encantadores do Velho Testamento. Ele tem uma história de amor, mas não é um romance. A maior expressão de amor dessa história é a redenção e o cuidado de Deus com os que nele confiam. Apenas como uma curiosidade importante, no Velho Testamento, nós temos apenas dois livros que têm o nome de mulheres. Um se chama O Livro de Estê e agora que estudaremos O Livro de Ruth. Bem, no início nós temos um casal que morava em Belém de Judá. O nome do marido era Elimelec, a sua esposa, Noemi. E eles tinham dois filhos. Uma se chamava Malon e outra se chamava Quilion. Então, a história aconteceu na época que os juízes ainda governavam Israel. E houve uma grande fome na terra. E sucedeu que, os dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e seus dois filhos passaram a ir para essa cidade chamada Moabe. Com curiosidade também, essa cidade Moabe dos tempos bíblicos, atualmente ela fica ali no Oriente Médio. Ela atualmente se chama Cisjordânia e fica a poucos quilômetros de Israel. Como eu disse, era o nome deste homem Elimelec e ele foi com a sua mulher Noemi e seus dois filhos Malon e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá e chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. Agora, uma coisa interessante. Essa família, essa família do povo de Israel, eles saíram de uma cidade chamada Belém de Judá e foram caminhar até uma cidade chamada Moabe. Belém de Judá, ela tem um significado muito poderoso. Ela significa abençoada, ou seja, é terra do pão. Porém, estava havendo fome por vários motivos, principalmente pela quebra da aliança com Deus. O povo de Deus quebraram a sua aliança com Deus e eles estavam passando ali por momentos de muita escassez. E nós sabemos que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. É interessante também nós pensarmos que nem todos os moradores de Belém de Judá abandonaram a cidade porque ali estava havendo escassez de comida, mas a família deste homem, justamente com a sua mulher Noemi, eles sim, eles saíram dali, eles se desfizeram de todos os seus bens, naturalmente venderam as suas terras, pegaram tudo o que tinham e foram para Moabe. E aconteceu que exatamente nesta cidade de Moabe, aconteceram muitas coisas ruins. Inclusive, aconteceu uma tragédia. Porque também, ao deixarem a sua cidade natal, que, como eu disse, Belém significa terra do pão, eles ali também, eles perderam o vínculo familiar com seus irmãos, também tiveram perda financeira, porque, como eu já disse, ao sair, eles venderam as suas terras. E Moabe? Moabe significa o quê? Moabe era considerada uma terra amaldiçoada. Por quê? Porque Moabe tinha pão, mas não tinha paz. Atualmente, a cidade de Moabe, ela está numa localidade, também lá no Oriente Médio, né, que se chama Cisjordânia. E também fica a poucos quilômetros de Jerusalém. E lá, naqueles tempos bíblicos, o povo era profundamente idólatra. Eles adoravam outros deuses. Então, imaginem vocês essa situação. Essa família de Judá, né, com todos os costumes ali da lei do Senhor, eles vão exatamente buscar pão numa cidade amaldiçoada, que poderiam encontrar pão, mas, no entanto, eles encontraram coisas que foram muito piores do que a esquecer de pão. E também é importante lembrarmos que, no passado, os Moabitas, ou seja, esse povo da cidade de Moabe, eles eram inimigos de Israel. Conforme podemos ler, no livro de Neemias, capítulo 13, de 1 a 3, nos diz o seguinte. Naquele mesmo dia, enquanto o livro de Moisés era lido para o povo, encontrou-se escrito que nele jamais se deveria permitir que Amonitas, ou Moabitas, fizessem parte da comunidade de Deus, pois não tinham dado aos israelitas alimento e água no deserto. Em vez disso, tinham contratado Balaam para amaldiçoá-los. Nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu esse trecho da lei, mandou embora todos os descendentes estrangeiros. Então, nós podemos constatar aqui que essa terra para a qual Elimelec e a sua família se mudaram para a busca de pão ou para a busca de mais fartura, era uma terra que, no passado, eles eram inimigos de Israel. E em Moab, exatamente, é que aconteceu uma tragédia com toda essa família. O que acontece? Primeiramente, morre o marido, chamado Elimelec, e Noemi fica com os dois filhos. Então, os dois filhos já se tornam, já crescidos, rapazes, e se casam com mulheres do local. Ou seja, eles se casam com mulheres moabitas. Uma se chamava Ruth e outra Orfa. E ali eles viveram por quase dez anos. E o que aconteceu com os filhos de Noemi? O que aconteceu com esses dois rapazes? Também morreram. Ambos morreram. Malon e Quilion. Ficando assim, a mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então, aqui, nesse contexto, nós podemos observar que ficaram três viúvas. A Noemi, que era de Judá, terra do pão, e também Ruth e Orfa. Essas duas moças que haviam casado com os seus filhos. E agora, o que fazer? Então, Noemi resolve voltar para Belém. Conforme nós podemos verificar, no livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 6 a 8, que nos diz o seguinte. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moab e voltar com as noras para a sua terra. Então, ela partiu do lugar em que havia morado com as duas noras. E enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, Ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Então, aqui, Noemi aconselha que as suas duas noras, que também ficaram viúvas, retornassem para a cidade de Moab e ela continuaria o caminho sozinha para a sua cidade natal, ou seja, para ajudar. Então, o que aconteceu? A Noemi começou a se despedir das noras. Então, Noemi as beijou, disse para voltarem e que se casassem com maridos de sua terra, ou seja, com os maridos lá de Moab e que lhes dessem proteção. Quer dizer, aqui Noemi está demonstrando também amor, carinho por elas e vendo que a realidade delas era aquela. A Noemi, que era de Judá, voltava para Judá e as duas mulheres, as duas moças, né, que já estavam viúvas, deveriam de continuar ali na sua terra. Porém, o que aconteceu? As noras choraram em alta voz e disseram que seguiriam com ela para o seu povo, Belém de Judá. Mas Noemi diz que não tem mais filhos que pudessem ser seus maridos e que seria importante que ficassem em sua terra, Moab. Agora vamos ver, então, o que aconteceu com essas duas noras, ou seja, com a Ruth e com a Orfa. A primeira, que se chamava Orfa, se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para sua terra, Moab. Porém, conforme podemos verificar, no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 15 ao 17, nos diz o seguinte. E Noemi lhe disse, A tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Volta também com ela. Mas Ruth respondeu, Não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te. Pois, aonde quer que fores, irei também. E onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. E que o Senhor me castigue, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Então, vejam só que interessante é o destino dessas duas mulheres. Uma optou em voltar para sua própria terra, ou seja, Moab. E a outra, que é a Ruth, decidiu não só seguir e continuar a acompanhar Noemi, como também ela declara, ela faz uma declaração espiritual ali, com relação ao Deus de Israel, quando ela diz, O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Lembrando que a Ruth, ela foi criada, ela é de origem, de uma terra pagã. Mas, eu acredito que devido ao testemunho de uma boa sogra, ou seja, Noemi foi uma excelente sogra, essas noras tiveram, assim, muito respeito e consideração com ela. No final dessa resposta de Ruth, ela diz o seguinte, Que o Senhor me castigue, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Então, ela já deixou ali claro, que ela não abandonaria a Ruth, e que ficaria com ela até a morte. Então, realmente foi uma decisão, assim, de uma fidelidade de amor, extremamente importante. Então, o que acontece? Noemi e Ruth partem para Belém. Este relato está no livro de Ruth, capítulo 1, versículos de 19 a 22, que nos diz o seguinte, Assim, as duas prosseguiram e chegaram a Belém. E quando entraram na cidade, houve ali um alvoroço, por causa delas. E as mulheres perguntavam, Será que esta é a Noemi? Ou seja, as pessoas que estavam ainda na cidade, tentaram reconhecer. Naturalmente, Noemi estava, assim, com uma aparência muito frágil, Estava com uma aparência acabada. Por isso que, praticamente, as mulheres não reconheceram, de imediato, que era a Noemi. Mas, Noemi respondeu, Não me chameis de Noemi, Mas sim, Mara. Pois, o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. Por que Noemi respondeu dessa forma? Porque a origem da palavra Noemi significa graciosa. E como Noemi estava com um sofrimento muito grande pela perda do marido, dos filhos, e está retornando para a cidade, numa situação bem triste, ela disse, Agora, me chamem de Mara. E nós vivemos aí na nossa sociedade, no nosso tempo, tem muitas pessoas que se chamam de Mara. Mas as pessoas não sabem a origem do nome, que Mara significa amarga. E, prosseguindo a leitura, Noemi disse o seguinte, Na fartura parti. Por que ela diz isso? Porque eles ainda tinham bens, e eles venderam aqueles bens. Então, ela diz, Na fartura parti. Mas o Senhor me trouxe de volta, de mãos vazias. Por que me chamais Noemi, visto que o Senhor se colocou contra mim, e o Todo-Poderoso me afligiu? E foi assim, que Noemi voltou de Moabe, com sua Nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém, no início da colheita da cevada. No início da colheita da cevada, esse dado é muito importante, na história do livro de Ruth. E a história continua. E Ruth, ela vai colher espigas, no campo de quem pudesse permitir. Porque as duas chegaram ali, pobres, e a Noemi, tendo mais energia, e sendo mais jovem, se propôs a procurar espigas. podia ser de frutos, podia ser de trigo, não importasse, o que pudesse se transformar em alimento. E por coincidência, ela foi colher espigas, justamente, no campo de um homem chamado Boaz. Ela colhia as espigas deixadas para trás, as que caíam pelo chão. Então, aqui agora, a gente faz uma pergunta. Quem era Boaz? Boaz, ele é citado, em outros trechos da Bíblia. Por exemplo, em Mateus, capítulo 1, versículo 5, faz referência a Boaz. E também, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 2, versículo 12, também faz, uma referência a Boaz. E nós entenderemos, no decorrer do estudo, por que, essa importância, referência. Referência, né? Então, quem era Boaz, afinal? Bem, Boaz, ele era um judeu, morador de Belém, e pertencia à tribo de Judá. Ele era rico e proprietário de terras em Belém, e era da família de Elimelec, aquele homem falecido, esposo da Noemi. Agora, eu vou conversar, um pouquinho, sobre, o costume da lei da colheita. Por que, que a Noemi, por que, que a Ruth, ela se propôs, a colher espigas? É porque, era um costume, da lei, em Israel, que as espigas, que caíssem pelo chão, poderiam ser colhidas, por quem precisasse. Então, podiam ser, órfãos, podiam ser forasteiros, podiam ser as viúvas. Então, quando os ceifeiros colhiam todos aqueles trigos, aqueles que caíam pelo chão, eles não poderiam catar de volta e colocar no cesto. O que caísse do cesto, é para o próximo. Então, quando também fizeres a colheita da vossa terra, esse texto que eu vou ler agora, se encontra em Levítico, capítulo 19, do versículo 9, ao versículo 10. Esse versículo de Levítico, é que dá base, para esse costume em Israel, que nos diz o seguinte, Quando também fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Eu achei interessante, que aqui nessa palavra, a palavra é lá em Levítico, no Velho Testamento, que dá sustentação a essa questão da colheita, da servada, ela nos diz o seguinte, que não cegarás totalmente as espigas colhidas da tua cega, e também, o canto do teu campo não cegarás totalmente. Ou seja, se a gente imagina um campo quadrado, a gente pode imaginar que os cantinhos deste campo, eles ficavam exatamente para uma questão de ação social, já naquele tempo. Pensando no próximo, nas viúvas, nos órfãos, e dos forasteiros, e dos demais necessitados. E exatamente com base nessa lei, que a Ruth, ela pôde fazer a colheita das espigas, no campo deste homem chamado Boaz. Mas um certo dia, o que que acontece? Ruth estava lá colhendo lá, as suas espiguinhas, que caíam pelo chão, do cesto lá, dos que estavam colhendo. Boaz aparece no campo da colheita. Este fato está registrado no livro de Ruth, capítulo 2, versículos de 5 a 7, que nos diz o seguinte, Então, Boaz perguntou ao responsável pelos ceifeiros, quem é esta moça? E ele respondeu, esta é a moça moabita, que voltou de Moab com a Noemi. E ela pediu, deixe-me colher, e juntar as espigas que caem, entre os feixes, atrás dos ceifeiros. Então, ela veio, e está em pé, desde cedo, só agora descansou um pouco, no abrigo. Então, Boaz, já observou aquela moça, e o testemunho, lá do chefe dos ceifeiros, deu um bom testemunho, a respeito da Ruth, dizendo o quanto que aquela moça, ela era esforçada, e era trabalhadora. Então, nesse momento, Boaz vai e fala com Ruth. Ele achou interessante, a atitude dessa moça. Está em Ruth, capítulo 2, versículos de 8 a 10, que nos diz o seguinte, Então, disse Boaz a Ruth, ouve filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém, aqui ficarás com as minhas moças. Isso já nos dá a entender, que as mulheres, também trabalhavam naqueles campos, na colheita. E Boaz prossegue, os teus olhos, estarão atentos, no campo, que cegarem, ou seja, que estiverem colhendo, e irás, após elas, não deem ordem, aos moços, que não te molestem, tendo tu sede, vai aos vasos, e bebe do que os moços tirarem. Então, ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe, Por que achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? Então, aqui, Boaz ficou admirado, com o procedimento daquela moça, e ele já deu uma palavra, de proteção com relação a ela. É interessante que ele se dirige a ela, dizendo, ouve minha filha. Os estudiosos relatam, mas não há essa, a idade de ambos, bem esclarecida na Bíblia, mas tudo indica que Boaz, era muito mais velho, do que a Ruth, e aqui, ele se dirige a ela, como filha minha, ouve filha minha, não vai escolher em outro campo. Em seguida, ele autoriza, que ela faça o serviço, juntamente com as moças, e ele deu ordem, para que os ceifeiros, não mexessem com ela. E diante dessa palavra, tão animadora, para uma mulher estrangeira, e que passou por tanto sofrimento, perda do marido, perda do sogro, saiu de sua terra, então, o que que a Noemi faz? O que que a Noemi, não, desculpe, o que que a Ruth faz? Então, ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, demonstrando uma reverência, e gratidão. E disse-lhe, porque achei graça em teus olhos, para que faça caso de mim, sendo eu, uma estrangeira. E, prosseguindo o texto, em Ruth, capítulo 2, versículos de 11 a 13, Boaz responde, e disse-lhe, bem se me contou, quanto fizestes, a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixastes, a teu pai, e a tua mãe, e a terra onde você nasceu, e vieste para o povo, que antes não conheceste, o Senhor, retribua o teu feito, e te seja concedido, pleno galardão, da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas, viestes, te abrigar. Aí, responde a Ruth, ela lhe disse, ache eu graça, em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao coração, da tua serva, não sendo eu ainda, como uma das tuas criadas. Então, ali, a Ruth, ela expressa, a sua gratidão, e muitas lições, nós podemos aprender com isso, muitas das vezes, alguém faz um bem para nós, nós esquecemos de agradecer. Então, aqui pela palavra de Deus, nós vemos como é importante, nós nos encorajarmos, a expressar, uma palavra de gratidão, e Ruth, assim, ela se mostrou, grandemente, agradecida, pelo gesto, de Boaz, dando a ela, proteção, sendo ela, uma moabita, ou seja, uma estrangeira. E tem mais, e Boaz, ainda lhe convidou, para almoçar, juntamente, com os ceifeiros, nós observamos, a retidão, e o caráter de Boaz, ele, em nenhum momento, ele, pelo fato, de ter, admirado, a Ruth, pelo fato, de ele ter, admirado, aquela mulher, ele faz, qualquer convite, particular, com ela, quando ele a convida, para almoçar, não era particularmente, com ele, era juntamente, com os ceifeiros, podemos, observar, os que puderem, abrir as suas bíblias, no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 14, Boaz diz o seguinte, aproxima-te, eu acho muito interessante, essa expressão, aproxima-te, então, ela comeu, até ficar satisfeita, e o que sobrou, o que a Ruth fez, levou para quem? Levou para a sua sogra, realmente, ela tinha um cuidado, um carinho, e um amor, pela sogra, sim, incondicional, ela não pensava, só nela, e ainda, no capítulo 2, do livro de Ruth, nos versículos, de 15 a 17, nos diz o seguinte, e levantando-se, ela, acolher, Boaz, deu ordem, aos seus moços, dizendo, até, entre as gavetas, ou seja, até, entre os feixes, deixai acolher, e não a censureis, e deixai cair, alguns punhados, e deixai-os ficar, para que ela os colha, e não a repreendais, e esteve ela apanhando, naquele campo, até a tarde, e debulhou, o que apanhou, e foi quase, uma efa, de servada, que texto, da palavra de Deus, interessante, para a nossa reflexão, é interessante, que aqui, Boaz, teve o seu coração, assim, sensibilizado, com a dedicação, daquela moça, de tal forma, que ele, disse assim, deixe cair, até, umas espigas, pelo chão, porque a ordem, da lei, do povo de Israel, era que só, poderiam, ser colhidos, essas pessoas pobres, aquilo que, caíssem pelo chão, mas que não fosse, mas ele manda, jogar, as espigas, propositalmente, do chão, para que ela, pudesse colher, e mais, não só, os punhados, que caíssem no chão, mas ele ainda, diz assim, e deixai ficar, os punhados, colocai punhados, pelo chão, não só aquelas espiguinhas, que caíssem dos cestos, ainda pega os punhados, dos cestos, e joga pelo chão, e não a repreendais, ou seja, não façam qualquer tipo de censura, e outro versículo interessante, também desse texto, nos diz o seguinte, e esteve ela, apanhando naquele tempo, até a tarde, e debulhou o que apanhou, ou seja, além dela colher, aquelas espigas, ela foi zelosa, ela foi cuidadosa, ela ainda debulhou, o que é debulhar, é tirar exatamente, os grãos, né, daquela palha, daqueles caroços, enfim, fazer com que esteja, assim, mais apropriado, para o alimento, uma outra coisa interessante, a Bíblia diz, que foi quase, uma efa de cevada, né, é uma medida, de peso, que nós não usamos, em nosso tempo, mas, segundo a Bíblia, de Genebra, ela nos diz, que uma efa de cevada, equivale a 17,5 kg, aqui fala 17,6 kg, então, é bastante trigo, então, quando Noemi chega, quando, aliás, desculpa, quando a Ruth chega, a Noemi pergunta, onde você colheu essas espigas? Ruth respondeu, o nome do homem, com quem trabalhei hoje, é Boaz, e Noemi disse, a sua nora, esse homem, é parente nosso, ele é um dos nossos, resgatadores, ou remidores, que dá no mesmo, e Ruth trabalhou, até o fim, da colheita da cevada, então, passou um bom tempo, porque vocês lembram, quando nós começamos, a ler esse texto, dizia o seguinte, que quando Ruth e Noemi, chegaram lá, em Belém, estava no início, da colheita, então, passou um bom tempo, em todo esse processo, e agora, estamos no final, da colheita, e agora, no final da colheita, a Noemi, uma sogra, muito sábia, ela planeja, que sua nora, deveria ter um lar, seguro, então, em Ruth, capítulo 3, versículos 2 e 4, nos diz o seguinte, ora, pois, não é Boaz, com cujas moças, estivessem, ele é da nossa parentela, eis que esta noite, ele, padejará, a cevala, na hena, esse verbo, padejar, significa, que ele vai limpar, a sua cevada, ele vai tirar, vai, separação, ou seja, é uma atividade, agrícola, que quem lida, com terra, sabe, fazer, para que o produto, fique mais, apropriado, para consumo, e Noemi, tinha, essa informação, e ela dá, um outro conselho, ela diz o seguinte, lava-te, pois, unge-te, e verte os teus vestidos, e desce a eira, porém, não te deis, a conhecer, ao homem, até que tenha, acabado de comer, e beber, e há de ser, que, quando ele se deitar, notarás, o lugar, em que ele se deitar, então, entrarás, e descobrir, liais, os pés, e te deitarás, e ele te fará saber, o que deves fazer, olha, olha que interessante, quando nós lemos, esse texto, nós com certeza, não podemos, pensar, em hipótese alguma, em nenhuma malícia, até porque, o conselho da Noemi, é para que Ruth, se deitasse, aos seus pés, e não, ao seu lado, e assim, Ruth, o fez, então, no capítulo 3, de 8 a 11, o que que acontece, Boaz acorda, e vê Ruth, onde? Ao seu lado? Não, ele vê Ruth, a seus pés, vamos ler, Ruth 3, de 8 a 11, e sucedeu o que, pela meia noite, o homem estremeceu, e se voltou, e eis que uma mulher, jazia a seus pés, e disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva, estende, pois, tua capa, sobre a tua serva, porque tu és, o remidor, o que significa isso, estende tu, a tua capa, é um pedido de casamento, a gente pensa assim, que mulher corajosa, que mulher corajosa, com base em que, ela teve coragem, para fazer isso, em seguida ela diz, porque tu és, o remidor, tem algumas versões, na bíblia, que ao invés de falar, estende a tua capa, diz, literalmente, casa-te comigo, e disse ele, bendita, sejas tu, do senhor, minha filha, melhor fizeste, esta tua, última benevolência, do que a primeira, pois, após, nenhum dos jovens, fosse, quer pobre, ou quer rico, ou seja, falou para ela, você não procurou se casar, com nenhum homem rico, nem jovem, lá da tua cidade, que era moado, mas você, veio dar apoio, e veio acompanhar, a tua sogra, e completa, agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste, te farei, pois, toda a cidade, do meu povo, sabe, que és mulher virtuosa, olha, que coisa maravilhosa, é a pessoa, ter um bom testemunho, é a pessoa, ter dignidade, então, é, porque as notícias, correm, então, ele diz, porque toda a cidade, do meu povo, sabe, que és mulher virtuosa, outra coisa, interessante, também, que ele disse, ele disse, tudo quanto disseste, te farei, ou seja, ele entendeu, que ela, ela estava, é, expressando, para ele, que ele, seria, o remidor, e que ele, poderia, através de casamento, remir, toda aquela família, então, é, agora, nós vamos pensar, o que que significa, um remidor, ou, um resgatador, podemos ver, em Ruth, capítulo 3, versículo 12, que diz o seguinte, porém, agora, é verdade, que eu sou o remidor, isso aqui é o Boaz falando, porém, agora, é verdade, que eu sou o remidor, mas, ainda, há outro remidor, há mais chegado, do que eu, fica-te aqui, esta noite, e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem está, que te redima, porém, se não quiser, te redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei, deita-te aqui, até amanhã, e ficou-se, pois, deitada, a seus pés, até pela manhã, e levantou-se, antes que pudessem, antes que pudessem, um conhecer ao outro, porquanto, ele disse, não se saiba, que alguma mulher, veio a Eira, ou seja, ele queria, preservar, a dignidade, da Ruth, porque, qualquer um, que visse a Ruth, saindo, ali de perto, onde Boaz, se deitou, ia pensar, que realmente, eles tiveram intimidade, e não foi, o que aconteceu, então, agora, começa, o plano, né, parte 1, Boaz, fazendo a coisa certa, Ruth, capítulo 4, versículos de 1 a 4, nos diz o seguinte, e Boaz subiu a porta, e assentou-se, ali, na cidade, e eis que o remidor, de que Boaz tinha falado, ia passando, e disse-lhe, ô fulano, vem cá, assenta-te aqui, e desviou-se para ali, e o homem assentou-se, então, tomou 10 homens, dos anciãos, da cidade, e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se, então, disse ao remidor, aquela parte da terra, que foi de Elimelec, nosso irmão, Noemi, que tornou-se da terra, dos Moabitas, está vendendo, e eu resolvi, informar-te disso, e dizer-te, compra-a, diante dos habitantes, e diante dos anciãos, do meu povo, se há de redimir, redímia, e se não há, houveres de redimir, declara-me, para que o saiba, pois, outro não há, senão tu que a redima, e eu, depois de ti, então, disse ele, eu a redimirei, então, aqui, é Boaz, fazendo a coisa certa, porque, ele gostaria, muito, de fazer, essa remissão, da dívida, da família, da Noemi, mas, ele se lembrou, que havia um parente, mais próximo, então, uma vez, era do outro, então, ele reúne, todo o povo da cidade, principalmente, os anciãos, como testemunha, chama esse, que teria preferência, para fazer, essa remissão, e diz para ele, ó, você, é que é, o remidor, então, e eu sou, depois de ti, então, o que que esse homem, respondeu, eu, a redimirei, aí, que tristeza, para o Boaz, nesse primeiro momento, agora, nós vamos ver, a sabedoria de Boaz, Ruth, capítulo 4, nos diz o seguinte, disse, porém, Boaz, no dia, em que comprares, a terra, da mão de Noemi, também, a comprarás, da mão de Ruth, então, você vai ter que, casar com ela, a Moabita, mulher do falecido, para, suscitar o nome, do falecido, sobre a sua herança, então, o remidor, pensou, e disse, para mim, não poderei, redimir, para que, não prejudique, a minha herança, então, toma para ti, o meu direito de remissão, porque eu não poderei, redimir, por que, que ele falou isso? Porque, naturalmente, ele deveria, já de ter uma vida, deveria de ter bens, e se ele se casasse, com a Ruth, e tivessem filhos, esses filhos, da Ruth, passariam, a herdar, também, da herança dele, então, ele fala, claramente, para mim, não poderei, redimir, para que, não prejudique, a minha herança, então, ele diz, para Boaz, toma para ti, o meu direito de remissão, porque eu não poderei, redimir, bem, havia um costume, para confirmar, um negócio, que era tirar as sandálias, já, esse costume, era, há muito tempo, em Israel, quanto a remissão, ou permuta, para confirmar, todo o negócio, o homem, descalçava o sapato, e o dava ao seu próximo, e isto, era por testemunho, em Israel, disse, pois, o remidor a Boaz, toma para ti, e descalçou o sapato, ou seja, ele, então, é, passou para Boaz, o direito, de fazer, a remissão, e em Ruth, capítulo 4, de 9 a 11, nos diz o seguinte, Então Boaz, disse aos anciãos, e a todo o povo, sois hoje, testemunhas, de que tomei, tudo quanto foi, de Elimeleque, e de Quilion, e de Malon, da mão de Noemi, e de que também, tomo por mulher, Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malon, para suscitar, o nome do falecido, sobre a sua herança, para que o nome do falecido, não seja, desarraigado, dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar, distos sois, testemunhas, e todo o povo, que estava à porta, e os anciãos, disseram, somos testemunhas, o Senhor faça, a esta mulher, que entre na tua casa, como a Raquel, e como a Lia, que ambas edificaram, a casa de Israel, e porta-te, valorizamente, em Enfrata, e faça-te, nome, afamado, em Belém, então, aqui, nós vemos assim, a concretização, de um procedimento, perfeito, que Boaz fez, Boaz, não pulou, nenhuma etapa, às vezes, nós queremos, pular algumas etapas, em nossa vida, achando, achando, que a gente vai, encurtar, o percurso, ou que a gente vai, chegar mais, mais rápido, perto de uma, para alcançar, uma determinada bênção, mas Deus tem o seu plano, Deus tem o seu tempo, e no tempo certo, todas as coisas, ocorrem, para o bem daqueles, que amam a Deus, então, o que acontece, assim, tomou Boaz, a Ruth, e ela lhe foi, por mulher, e ele, a possuiu, e o Senhor, lhe fez conceber, e deu à luz, um filho, então, as mulheres, disseram a Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje, de te dar, um remidor, e seja o seu nome, afamado em Israel, ele te será, o restaurador da alma, e nutrirá, a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor, do que sete filhos, Noemi tomou o filho, e o pôs no seu colo, e foi sua ama, e as vizinhas, lhe deram um nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e deram-lhe o nome, de Obed, este é o pai de Jessé, o pai de Davi, olha só que interessante, eles passaram, a fazer parte, da genealogia, de Jesus, finalmente, irmãos, diante dessa linda história, do livro de Ruth, nós vimos aqui, um exemplo de fé, e também, a bondade, de um remidor, para a família, de Noemi, chamado Boaz, E o que é um remidor? Um remidor, é alguém, que assume, as nossas dívidas, para que a gente, possa limpar, o nosso nome, e começar, outra vez, mas, na vida natural, e na nossa vida secular, é muito difícil, alguém fazer isso, porém, no mundo espiritual, nós temos, um eterno remidor, Jesus Cristo, que Deus nos abençoe, pois Jesus pagou, um alto preço, para nos remir, através de sua vida, temos a vida eterna, um bom domingo, um domingo abençoado, para todas, até aqui, nos ajudou o Senhor. um domingo abençoado, um domingo abençoado, Obrigado.